o salve salve galera beleza quem tá na voz é o mas e pessoal toma de volta com o resident evil village e vamos lá fazer mais um troféu tá dessa vez é o sete da sorte onde a gente tem que ter exatamente 777 lei tá não pode ser mais nem menos vou explicar para vocês aí como que a gente vai poder fazer se vocês gostarem do vídeo deixe um like aí para fortalecer o canal vocês ainda que não ser inscrito se inscreva bora lá o empório do duque tem tudo para sua batalha decisiva a uma pena você não ter fundos para isso foi um prazer fazer negócios com você você tem armas e itens suficientes são tralhas entendi então tá aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostarem deixe um like aí para fortalecer o canal e até a próxima valeu e aí e aí e aí e aí